Deus, e eles estão fazendo a obra do nosso Deus. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de João 14. Nós vamos ler João de 1 a 6. João de 1 a 6. Um texto maravilhoso. Palavras. Os padres dizem assim. Palavras de Jesus Cristo. Palavras do Senhor. Mas esse capítulo 14. São palavras de Jesus. Jesus falando. Consolando. Os seus discípulos. Às vésperas da sua crucificação. Aqui é um texto. De consolo. Para os seus discípulos. E de consolo para nós também. Consolo para todas as horas. A palavra de Deus é consolo. Para todas as horas. E aqui então. Nós podemos ver as palavras de Jesus. E podemos então. ler o que Jesus falou para aqueles homens. não se torne o vosso coração. Não se torne o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu pai. Há muitas moradas. Se assim não for. Eu vou ter-lhe a vida. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar. Voltarei e vos receberei para mim mesmo. Para que onde eu estou. Esteja a vós também. Vós sabeis o caminho para onde eu vou. Vós sabeis o caminho para onde eu vou. E disse-lhe também. Senhor. Não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus. Eu sou o caminho. E a verdade e a vida. E ninguém vem ao pai. Senão por mim. Depois o diálogo continua. E aí Jesus explica mais. A respeito da sua missão. Mas nós vamos parar. Nesses textos aqui. E meditar um pouquinho. Especialmente no versículo 3. Quando Jesus diz assim. E quando eu for. E vos preparar lugar. Voltarei e vos receberei para mim mesmo. Para que onde eu estou. Estejais vós também. Eu gostaria de começar esse sermão. Com uma pergunta. Com duas perguntas. A primeira. Você vai responder. Onde você acha que Jesus está agora? Essa pergunta. Você vai responder para você mesmo. Onde você acha que Jesus está agora? E a segunda pergunta. Ele vai voltar. Realmente? Ele vai voltar. Ele vai voltar. Para que onde ele está. Para que os irmãos respondessem. Para si mesmo. Essas duas. Aqui ele está dizendo. Que vai voltar. Recentemente. Um tempo atrás. Saiu um filme. Não assisti ainda esse filme. Mas creio que muitos aqui já assistiram. Em 2012. Então. Vávido. Mostrando. Segundo me falaram. Final do mundo. E etc. E etc. Então alguém. Teve uma brilhante ideia. E. Transformou essa ideia em filme. Acreditando que em 2012. Nós teremos uma catástrofe. E o mundo vai se acabar. Mas antes disso. Eu peguei um folheto. Que me deram. Esse folheto foi distribuído no metrô. Onde. Alguém escreveu. Uma pessoa escreveu. Afirmando. Categoricamente. Que no ano que vem. Em 2011. O mundo vai se acabar. Não tem jeito. De 2011. Não vai se acabar. O mundo vai se acabar. Muito bem. Então. Especulações a parte. Porque tudo isso é especulação. Não. A palavra de Deus não diz. O dia nem a hora. Que Jesus não é voltar. E com a volta dele. Na minha visão. E do que eu. Pouco que eu entendo da Bíblia. Creio que com a volta de Jesus. Acabou. O mundo. Se não acabou o mundo. Pelo menos para aqueles. Que vão. Para a eternidade. Não interessa. O que vai acontecer com esse mundo. Interessa. É que vamos. Para o céu. Mas colocando. A parte. Essas. 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 Especulações. Nós. Sabemos. Pela. 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 Ciência. Muitos fatos. Estão. Para acontecer. E. Que vão. Provocar. Problemas. Terribles. No mundo. Estava lendo. Estava ouvindo. Outro dia. Uma. Descobrida. Não sei. Que. Sobre. É. Sobre. O avanço. Do mar. É. Em. Algumas. Cidades. Do mundo. Então. Tem cidades. No mundo inteiro. Rio de Janeiro. Recife. Aqui no Brasil. É. E. E. Outras. Cidades. São Francisco. Nos Estados Unidos. E. Outras. Cidades. Ao redor do mundo. Que. Daqui a alguns anos. Essas. Cidades. Serão. colhidas. Pelo mar. Há uma. É. A ciência. Está provando isso. Os estudos. É. Geofísicos. Geográficos. Estão provando. Que. O mar. Vai avançar. Sobre. Muitas cidades. De muitos países. E essas cidades. Irão. Desaparecer. Então. É um fato. Que vai acontecer. E um futuro bem próximo. Isto segundo. É. Estudos científicos. Também. Alguns vulcões. Que estão prestes. A entrar em erupção. Em algumas partes. Do mundo. O nervosismo. Nuclear. Que. Norteia. O mundo inteiro. As ameaças. Que vivem. É. Sendo. Proferidas. Proferidas. Grupos. Terroristas. Por. Governos. No caso. Da China. Mesmo. E. E. Por outros países. Por movimentos. Então. Tudo isso. É. Leva ao mundo. A uma. Explicativa. Muito séria. Com respeito. Até quando. E. Outros. Outros fatores. Aí. Que tem. Causado. Uma preocupação. Muito grande. Onde. Daqui a alguns anos. Será que teremos. Água potável. Né. Espaço físico. Como é que está a situação do espaço físico no mundo. Cada vez mais. É. Nascendo pessoas. E. 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 O mundo está. Um caso sério. É simples. Os irmãos. Lhevai. Mogi das Cruzes. Quem conheceu. Mogi das Cruzes. Há 10 anos passados. Que foi. Quando eu cheguei para aqui. 11 anos. Um pouco. E. Veja. A quantidade. De automóveis. Que tem. Dentro. De. Mogi das Cruzes. Duas horas da tarde. Não precisa mais. Ter dia de pagamento. Duas horas da tarde. Tem. As calçadas. Ali. Principalmente. As calçadas. Onde tem. Ou 1,99. Exato. Você quase não consegue andar. Mais. Mogi das Cruzes. Então. E outros lugares. Que tem crescido. A população tem crescido. Assustadoramente. E a questão de alimentação. Como é que tem sido. A alimentação. É onde haverá alimento para tanta gente. Daqui a alguns anos mais. São. É. Situações. Que. Levam. Devem nos levar. Abençados. 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 Na volta de Jesus Cristo. Porque aqui. No versículo 3. Ele está dizendo. Que vai voltar. Há uma certeza. Há uma convicção. Meus irmãos. Absoluta. De que Jesus. Vai voltar. E é interessante. Que. Nós vamos. Citar. Aqui. Alguns. Alguns homens. Que para eles. A vida de Jesus Cristo. Era iminente. Então. O primeiro deles. Por exemplo. No versículo 3. O Senhor prometeu voltar. Não é? O texto diz. E. E quando eu for. E vos preparar lugar. Voltarei. E vos receberei para mim mesmo. Para que aonde eu estou. Estejais. Vós também. Então. O texto está dizendo. Jesus está dizendo. Que. Ele. Ele. Iria. E. Iria preparar. Lugares. Lá no céu. Onde. Ele está. E depois. Ele. Voltaria. Quer dizer. Voltará. E vai levar. A sua igreja. Depois que. Preparar. O lugar. Acredito eu. Sem dúvida nenhuma. Já está preparado. Ou já estão preparados. Esses lugares.